Um dia Deus fez um chamado E deu uma ordem a Abraão Que disse sim ao Deus que o criou E assim nasceu uma nação E foi assim diante de um anjo Que uma mulher se despojou Olhou para o céu e disse Eis-me aqui E desse sim nasceu Jesus Quero dizer meu sim pra Jesus Digo sim ao Deus e amor que me criou Quero dizer meu sim pra Jesus Ao Espírito de Deus Eis-me aqui Ei, você irmão Que tem relutado A dizer um sim ao Santo Deus Eu sei que Ele quer mudar sua vida Eu sei É só dizer É só dizer Dizer seu sim Um dia Deus Fez um chamado E deu uma ordem ao Padre Jonas Que disse sim ao Deus que o criou E assim nasceu a canção nova Quero dizer meu sim pra Jesus Digo sim ao Deus e amor que me criou Quero dizer meu sim pra Jesus Ao Espírito de Deus Eis-me aqui Quero dizer meu sim pra Jesus Digo sim ao Deus e amor que me criou Quero dizer meu sim pra Jesus Quero dizer meu sim pra Jesus Ao Espírito de Deus Eis-me aqui Amém Amém Amém